Eu vou para o casamento com uma folha que cai Vejo o troco em que nasceu e a querência de seus pais Casando pra viver bem, a vida é boa demais Outros casam pra viver, nem pra frente e nem pra trás Nem pra frente e nem pra trás Mocinha foi me cuidado, com esses moços já caem Veja a mão, veja seu rosto, pior do que isso faz E depois desaparecem, igual a pressão de gás Você fica no desvio, nem pra frente e nem pra trás Nem pra frente e nem pra trás As moças que estão levadas, hoje são todos os finais Só no jeito que elas vestem, comigo perde o cartaz Põe a sua saia curta pra mostrar o principal Não pode mudar o passo, nem pra frente e nem pra trás Nem pra frente e nem pra trás Eu tratei meu casamento, renovi meu casar mais Porque eu fiquei sabendo que a moça era da sai Que anda fora de horas, a procura derrafar Fica parada na esquina, nem pra frente e nem pra trás Nem pra frente e nem pra trás